Olá pessoal do YouTube, aqui quem falar é o Sword Lange e trago a vocês o décimo e último episódio de Odalus The Dark Call. Um jogo para PC feito pelo estúdio indie JoyMasher, o estúdio brasileiro que fez esse jogo com inspiração retrô da época do Nintendinho. Vamos agora para a última fase do jogo, que é Gael's Castle. Lembrando que vocês só podem acessar essa fase aqui depois que vocês enfrentarem todos os oito principais chefões do jogo. Que são os chefões que vocês enfrentam no final de cada uma das oito fases principais do jogo. Caso vocês não enfrentem todos eles, vai ter uma barreira de fogo aqui impedindo que vocês passem desse ponto da fase. E ele diz, a barreira desapareceu? Devo me apressar. E é isso aí, vamos indo. Vamos ressaltar que essa fase aqui não é uma fase muito longa. A única coisa de grande valor vai ser esse corredor aqui com os inimigos clássicos do jogo. Que eu vou matar todos eles facilmente usando minha espada suprema. Haha! Não contava com a minha astúcia. Nossa, esse cara tá violento, né? Acalma aí, camarada. Toma uma maracujina que você vai ficar calminho, calminho. Nossa, como que eu vou matar esses caras sem levar muito dano. Eu também não posso gastar muito dos meus especiais, né? Tem que guardar eles para os chefões. Se bem que eu tô considerando, estou contemplando aqui tentar usar meus especiais. Eu acho que foi bastante um bom custo-benefício eu ter usado meu especial naquele momento, né? Que pelo menos eu peguei três inimigos de uma vez. Menos mal, né? Beleza. O ruim é porque esse corredor aqui você só pode atravessar ele depois de enfrentar todos os inimigos. Senão, essa barreira aí não se abre. Agora temos dois teleportes. Cada um deles vai nos levar para um chefão diferente. Vamos nesse primeiro teleporte aqui que vai ter o chefão mais fácil, na minha opinião. Só depois que a gente enfrentar esses dois chefões, esses sub-chefões, e que a gente vai enfrentar o chefão final, que vai ser no terceiro teleporte. Ah, caramba. Tô levando muito dano aqui. Eu tô precisando de um recuperador de vida, se for possível. Se não for pedir muito. Mas acho que o jogo não vai ser tão caridoso comigo assim. Talvez ele seja... É, ele é caridoso sim. O jogo me ama. Ele me deu recuperador de vida quando ele não deveria dar, né? Porque tecnicamente, a pessoa que chegou na última fase deveria ser uma pessoa que já tá acostumada com o jogo, né? Então o jogo não pode ser tão bonzinho quanto ele era nas fases anteriores, né? Beleza. Pra cá não tem mais nada, né? Vamos seguindo em frente. Cuidado com o eletroocultamento. Cuidado, cuidado. Cuidado. E agora? E agora nada. De vez em quando pode aparecer uma passagem secreta por aqui, com alguns itens extras pra gente pegar. Mas acho que não vai ter, não. Ah, levei dano à toa. Ah, aqui tem uma passagem secreta. Mas antes eu vou ver o que tem aqui pra cima, que eu não vi. Será que não tem como subir ali em cima, não? Ah, tem pauzinho. Agora vamos para essa passagem secreta aqui pra ver o que nos aguarda aqui atrás. Deve ser provavelmente uma vida extra. Se eu não me engano. Quer apostar com uma vida extra? Não, eu tenho que ir por aqui primeiro. Algo me disse que por aqui tem uma passagem secreta, não. É só um beco sem saída com o item. E agora? Eita, cuidado com esse cara aqui. Esse cara do Metroid. Do Super Metroid. Só que eu vou usar aqui minha apelaçãozinha. Meu glide longo. Agora sim, vamos enfrentar o chefão, se não me engano. Pra que por baixo não tem nada, né? Chefão! Cadê você? Ah, é aquela mulher, a espadachim. Ah, quem diria? Um inseto insolente que se recusa a morrer. Diz-me, Seryuk. O quão rápido eu posso te matar e ficar com este belo Odalus. O que são vocês? Monstros? Deuses? Um pouco dos dois. Nós não somos tão diferentes, tu e nós. Nós só estamos mais cientes da oportunidade à nossa frente. Uma oportunidade, você diz. Mas a que custo? O custo sempre foi o mesmo. Um em mil anos. Você acha que seus deuses fizeram alguma coisa diferente? Oh, que inocente. Que pena que estou sem paciência no momento. Morra, inseto. Hora de você morrer, sua desgraçada. Eu estou com a espada nível 3. Nada pode me deter agora. Agora ela vai soltar alguns Chaco-Ives, né? Eu sabia disso. Mas eu estou usando o meu pulo duplo. Pra me evadir. Acho que nem preciso usar meus especiais nela. Ah, agora vai ter uma fase 2 da luta, né? Acho que agora eu tenho que apelar um pouquinho mais aqui, né? Ela está mais rápida. Caramba! Vou usar minha invencibilidade. Não, não vou usar, não. O que ela vai fazer? Nossa. Eu vou usar minha invencibilidade sim. Porque eu não quero morrer. Morra! Morra! Morre! Morreu, consegui. Ah, então realmente minha invencibilidade foi de alguma utilidade. Eu disse que ela era a chefe mais fácil. Dentre os dois chefs que eu vou enfrentar daqui pra frente. Mas eu não imaginava que ela era tão difícil assim, né? Acho que eu não estava com a lembrança muito fresca em relação a isso. Caramba! Eu estou com o meu life muito debilitado. E já gastei um dos meus especiais da tocha. Eu acho que com certeza vai ser o especial mais útil nessa última fase aqui. Cuidado aqui. Temos aqui algumas provações dos deuses. Vocês estão percebendo que eles estão usando todos... Muitos dos elementos que apareceram em fases anteriores, eles estão reutilizando aqui nessa última fase. Acho que é meio que pra que o jogador possa se relembrar do que ele viveu no do que o rei do jogo. Olha, aqui tem uma passagem secreta que eu estou percebendo. Ah! Ah, o quê? Nossa! Aquele fogo causa muito dano, pelo que parece, né? Droga. Essa já é a terceira vez que eu estou morrendo nesse next play. No começo desse next play, eu acho que eu estava sendo mais cuidadoso do que no final, né? Acho que quando a gente está com essa armadura negra, a gente fica muito confiante. Pelo menos eu fico, né? Só porque a gente está com a armadura mais forte do jogo, a gente pensa que a gente está invencível, né? Mas não estamos, não. Vamos descer aqui embaixo, pra ver o que tem aqui embaixo. Pauzinhos. Só isso, né? Cuidado com esse bicho ali. Vou tentar atacar com ele com a minha armazinha. Acho que eu vou até evitar eles, porque não vale a pena enfrentar eles. Eles causam muito dano e eu não quero correr o estúdio morrer novamente. Outra passagem secreta. Porque vai ter uma vida extra pra mim, que nem vai ser necessário, mas eu vou pegar mesmo assim. Não, é só... Orbs. Vou botar aqui. Ah, realmente é uma vida extra. Minha memória não me falhou dessa vez. Minha memória não me falhou dessa vez. E agora vai ser outro chefão. Eu tô com minha vida incompleta. Que é uma coisa não muito boa. Vai ser o Armagen. Então, nos vemos novamente, senhor arrogante. Acredito que estás em posse de algo que me pertence. Não devo-lhe nada. Você é quem me deve explicações. Onde está meu filho? Armagen. O que você fez com ele? O filho? O que é um filho se não é a perpetuação dos pecados do pai? Tu nunca tiveste um filho. Apenas uma ímpia extensão das tuas próprias falhas. Silêncio, criatura repugnante. Onde vocês monstros estão escondendo ele? Ele não está escondido. Ele está em todos os lugares. Nada disso seria possível sem ele. Mas ele não é um simples cédico como o esperas. Devolva-me o ódalo agora. No céu de que se implore como você. Não tenho uso para algo como ele. Não tenho? Vamos agora enfrentar o Armagen. É uma batalha um pouco mais tensa. Porque ele fica subindo toda hora. Opa. Você tem que ficar pulando para... Ficar no mesmo nível dele, né? Cadê ele? Ah, ele fica invocando esses cavaleirosinhos de vez em quando. Nada muito difícil, já que vocês estão com a espada suprema do jogo. Eu espero. Cadê ele? Ah, lá está aí. Quando ele invocar o Shuriken, esteja um pouco precavidos para ver qual é a rota que esse Shuriken vai tomar. Porque varia. Às vezes o Shuriken vem direto. Às vezes ele vem em zigue-zague, como agora. Por isso que eu me precavi. De novo o Soldadinho, né? Soldadinho. Morra, morra. Morreu. Voltou. Apareça e me enfrente, desgraçado. Cuidado, cuidado com isso. Com as correntes do destino. Nada muito difícil. É um ataque bem anunciado. Ah, eu consegui matar ele sem usar meu especial. É só uma questão de se concentrar que vocês conseguem. Eu pensava que essa luta aqui ia ser mais difícil do que a luta com a espadachinha feminina. Mas eu estava enganado. Foi até mais fácil. E agora vamos enfrentar o último chefão, pessoal. E encerrar esse projeto glorioso. Felizmente tem um vendedor aqui antes do último chefão. É uma coisa que eu não tinha antes. Quando eu joguei esse jogo, essa lojinha não existia aqui. Só depois que os desenvolvedores lançaram um patch. E inseriram esse vendedorzinho aqui antes. Para facilitar a vida do jogador. Beleza. Vamos aqui maximizar nossas sub-armas. Agora sim. Vamos falar com ele. Boa sorte. Você vai precisar. Temos aqui um checkpoint. E é o seguinte. Esse próximo chefão tem três formas principais. Que surpresa teres chegado tão longe, velho. Não gastem meu tempo com disparates, calhorda. Onde está meu filho? Não consegues reconhecer tua própria prole, pai? Não. Calúnias. Meu filho era apenas uma criança. Há poucos dias atrás. O corpo não pode conter as maravilhas ilimitadas que a mente pode atingir. O Odalus estava apenas esperando o momento certo. Deste momento em diante devo ser chamado pelo meu nome real. Priscus. Os novos deuses devem ascender e eu estarei entre eles. Tu também podes estar, como estava predestinado a ser. Eu já estou farto de deuses. Vamos, filho. Acabe com essa sandice e vamos voltar para casa. Eles nunca foram meu povo. Eram meus algozes. Eu esperei mil anos pela vingança. Mil anos para recuperar o Odalus. E estar entre os deuses. Tu, entretanto, não és tão frágil quanto os demais celdicos são. Venha e reinaremos juntos. Loucuras! Homem tolo. Não me deixe as escolhas. Aqui o esquema é o seguinte. Recomendo vocês usarem a versão carregada do... A versão carregada do machado. Ressalte-se. Ele sempre vai defender o ataque de vocês, a não ser que ele já esteja atacando. Ah! Droga! Espera aí. Calma aqui. Eu tenho que achar uma brecha. Agora. Já me ataca. Me ataque. Aê! Você é meu filho. E ainda assim não é ao mesmo tempo. Como é possível? Meus irmãos de sangue, eu já... Oh! Meus irmãos de sangue e eu já vivemos nesse mundo entre vocês, Sedyuk. Até que a tua tribo roubou o Odalus e sentenciou o nosso povo a viver nas trevas para a eternidade. Enfim, encontramos um caminho de volta em direção à vingança. Tudo isso por vingança, você diz? Uma vingança, sim. Mas também por poder. Quem não contemplaria a ideia de tornar-se um deus? E você deseja tomar parte? Tome responsabilidade por esta carnificina. Absurdo! Nada tenho em relação com isso. Um homem orgulhoso às vezes é cegado por seu orgulho. Você também já foi um grande contribuidor de almas na troca por poder, desde antes de seu filho nascer. Até hoje. Afinal, você chegou até aqui livre de sangue em suas mãos? Você poupou qualquer uma das vidas que cruzaram seu caminho? Tu trouxeste-me a esse mundo. Dormente, mas consente naquele frágil corpo. Por isso eu insisto. Junte-se a mim. Iremos reinar uma nova era. Iremos reinar uma nova era. segunda forma né usei o machado da primeira e usei a tocha na segunda ele fala maldito tua tolice desconhece limites eu te ofereço para tomar parte em meu poder futuro e insistes em tomá-lo todo para ti estou lhe impedindo de destruir nosso povo pai você me toma por um tolo tu e eu sabemos que não age altruisticamente tu e eu sabemos que não age altruisticamente já que insistes em que o timate que seja não irei mais restringir os poderes do rodados imanentes e t s chatom vocês não traduzir essa parte né estava em inglês aí ele sugou o dados para ele e se transforma no monstro que eu derrotaria usando a magia da lança né o especial da lança e aqui não era não ainda não é o momento ele vai soltar essas bolas aqui que parecido com o sigma do mega mente 5 agora o momento de usar o meu especial da lança que ele vai soltar um laser giratório é o melhor momento para eu soltar esse meu especial beleza tô conseguindo aqui e ataque essa gema que fica circundando ele e novamente vai soltar as os quadrados do mega mente 5 do sigma do mega mente 5 mais especificamente cuidado aqui cuidado ele vai querer soltar um redstone né agora eu vou soltar o laser novamente é uma mais uma chance de eu soltar a não ele vai soltar isso aí de novo geralmente quando ele ficar no centro da tela que ele vai soltar o laser dele mas é dessa vez ele variou a estratégia dele né mas agora você vai ver que terá seu fim como é isso aqui pra você ahaha matei você desgraçado não é um chefe difícil quando você sabe o que deve ser feito como é o meu caso porque eu acho que a parte realmente difícil do jogo desse chefe 1 é a primeira e segunda forma porque requerem o especial das armas para ser atravessado efetivamente filho não era minha intenção é tarde demais agora pai o odalus escolheu tu e escolheste se tornar sozinho eu não fui nada além de uma ferramenta para esta nova era e agora receberás o poder completo do odalus irá se reger por mil anos ou mais os desejos do meu povo minhas responsabilidades tudo isso será e será perdido no tempo como uma existência que não deveria ter existido hora de morrer e é isso aí o odalus apareceu parece que o protagonista o hax vai absorver o poder do odalus e se tornar um deus eu achei muito legal essas que os cines aí um pixel graphics eu posso sentir está me dominando o poder do odalus é isso isso é loucura sou um deus aí tem uns flashbacks tantas batalhas tantas vidas nós não precisamos de deuses pelos novos e antigos eu vou pôr um fim nisso aí vai fazer alguma coisa misteriosa ele vai destruir o castelo né ele soltou um raio laser que destruiu o castelo e do lado de fora aparece uma figura misteriosa é aquela mulher a espadachinha e é isso aí esse é o fim do jogo é pessoal espero que eu tenha gostado desse projeto foi um jogo que eu gostei bastante é um jogo que eu estava acompanhando seu progresso de desenvolvimento desde quando ele foi anunciado no Indiegogo eu não cheguei a contribuir no Indiegogo porque quando eu fui ver já tinha encerrado o período de inscrição mas eu fiquei acompanhando ansiosamente a página do Indiegogo para ver quando ele foi lançado logo tratei de comprar o jogo porque realmente é um jogo que foi feito no estilo que eu gosto de prestigiar é um jogo que é retrô mas é um retrô bem feito porque nem todos os jogos com pixel graphics pixel graphics que vocês acham no Steam são jogos com pixel graphics bons como esse jogo aqui vocês podem perceber que o gráfico do jogo é muito bem feito ele é muito bem desenhado não é uma coisa feita de qualquer jeito é um jogo que foi feito com muito zelo e é isso que me atraiu no jogo me atraiu a estética bem feita dele me atraiu ser um jogo de exploração estilo mais ou menos Metroidvania mais ou menos né se bem que esse jogo se assemelha mais a jogos da série Mega Man X em termos de ter que visitar as fases depois voltar para pegar mais upgrades mas é uma coisa que me atraiu muito é um jogo que meio que atingiu um ponto do meu gosto gamer que poucos jogos chegaram a atingir por isso que eu resolvi logo comprar esse jogo para prestigiar as pessoas que estavam envolvidas na criação desse jogo e eu recomendo para todo mundo que gosta de jogos nesse estilo gostam de jogos estilo Castlevania gostam de jogos estilo Metroid gostam de jogos estilo Mega Man X que compra esse jogo na Steam mesmo que não esteja ainda em promoção mas se existe um jogo que vale a pena ser comprado no preço total é esse jogo aqui porque é um jogo que a gente tem que incentivar que mais jogos como esse sejam feitos que sejam lançados e se vocês comprarem jogos só durante as promoções na Steam vocês não vão estar incentivando totalmente os desenvolvedores a continuarem seu trabalho que eu acho que esse é o grande intuito jogos como esse aqui tem um apelo muito nicho então a gente tem que incentivar percebe agora? tudo o que você chamava de escuridão também faz parte de você e foi criado por você abraça a escuridão e um novo mundo se abrirá diante dos seus olhos aí aparece esse final aí que pode ser colocado com várias interpretações diferentes mas pelo que eu vi na internet muitos entendem que o Hags foi transportado para outra dimensão outro mundo o mundo dos deuses ou algo do tipo quando ele lançou aquele grande raio que destruiu o castelo ele foi junto com o raio e foi para outra dimensão foi isso que muitos dizem que é a interpretação e pronto pessoal vamos salvar o jogo vou botar meu nome aqui Sword Nange Sword Nange é precisava que era um V mas na verdade é um 1 mesmo beleza e é isso aí pessoal espero que eu tenha gostado desse episódio e se gostaram do jogo não esqueçam de comprar esse jogo na Steam é um jogo que como eu falei para vocês é um jogo já pelo nicho não são muitas pessoas hoje em dia que gostam de jogos como esse aqui jogos mais retrô e se você é uma dessas pessoas você mais do que nunca tem que incentivar os desenvolvedores a continuarem a fazer jogos como esse porque senão não vão ter novos jogos mais como esse infelizmente então é isso pessoal eu vou colocar na descrição desse vídeo o link para esse jogo na Steam e quem quiser e gostou do jogo comprem pessoal é muito bom esse jogo eu recomendo fortemente esse jogo aqui é isso aí pessoal vejo vocês no próximo projeto aqui quem falou foi o Sword Nange e até a próxima tchau